Bom dia pessoal, eu sou a Sol do canal Mistura de Cultura e vou falar um bocadinho com vocês aqui rapidinho o que que eu vou fazer aqui na minha cozinha né, eu vou preparar a sardinha hoje, sardinha para o Zé Manuel, então está aqui minha sardinha, limpei ela por dentro, tirei aquelas coisas que vem dentro e coloquei sal e pimenta e agora coloquei aqui no tabuleiro azeite e para assar sardinha rapidinho ali uns 10 minutinhos já está pronto, o forno bem alto no máximo né, depois tem o ananás, sobremesa, já descasquei aqui, já descasquei, logo eu vou cortar em fatias, já tenho minha saladinha pronta aqui, essa salada a gente ganha do vizinho né, então eu já lavei, já tirei o que tinha de sujeirinha, já deixei de molho com um pouquinho de vinagre, porque essa salada sempre vem com bichinha né, aqueles bichinhos, lesminha e tal, lesma é parente dos escargot, então se achar alguma ali, o José Manuel come, eu não como não, mas é brincadeira, eu limpei bem, lavei tudo, então aqui eu vou mostrar um pouquinho, a minha cozinha ali, lá atrás é a porta que vai para a sala e os quartos, o fogão, o forno, o frigorífico lá do outro lado, desse lado aqui meu balcão, minhas pateleiras que o Zé Manuel fez né, porque a cozinha não tem, não tem muita, muita arrumação, então eu não fiz as pateleiras, eu vou colocar ali o forno aquecer, porque o examinário já chegou, então, eu já lavei, colocar para cozer o assadinho. Oi! Oi, Oi! 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 Olha, deixa eu tô gravando meu vídeo, quem é cá, apareceu no meu vídeo? Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, meu amigo De fé, meu irmão, camarada Assim, ó, pessoal Ai, eu também tô com meu pé meio Machucado, né? Mas ele já tá ficando bom Hoje eu não coloquei a tala Daqui a pouco eu vou colocar a tala, né? E passar a pomada Porque na próxima semana eu já volto a trabalhar Vem cá, chuchu Vou começar a fazer as coisas aqui, né? O que é que eu passei? Tô gravando meu vídeo Dá uma mão Ah, que viado Como é que tá, ó O teu vídeo tá assim, vai, hein? Ai, chuchu Meu amigo de fé, meu irmão, camarada Já tá fazendo o almoço Tá quase pronto a monger, hein? Tá sardinha O que é que fez hoje uma sardinha da portuguesa, hein? Sardinha com sal, azeite Já tá aquecendo o forno Aham Então eu vou preparar aqui E a pré Mostra como é que ficaram as sardinhas Tá bom?